Oi gente, eu sou Yasmin Amorim e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço brownie. Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Roda a vinheta! Hello? Gente, olha, eu já uso a mistura pronta do brownie porque é bem mais fácil e só precisa de mais 3 ingredientes, que é 50ml de leite, 100ml de óleo e 2 ovos. Gente, agora eu vou quebrar os 2 ovos, eu tô agachada assim pra vocês conseguirem me ver, tá bom? Tá bom, vamos ver. Nossa, eu fiz assim, derramando o chão. Gente, agora eu vou despejar os 2 ovos aqui. E vou bater um pouquinho eles. Gente, eu vou colocar umas 3 gotinhas de brownie. Peraí que eu vou precisar abrir isso aqui. Gente, agora eu vou colocar o leite. Aqui tem 50ml de leite. E o óleo. Ai, tem 100ml de óleo. Agora eu vou jogar a mistura do brownie aqui dentro. Aqui dentro. Agora, antes de ligar, eu vou dar uma mexidinha porque senão faz maior que sujeira. Agora eu vou colocar a mistura do brownie. Agora eu vou ligar. Gente, eu bati por 5 minutos com a nossa consistência aqui. E agora eu vou untar a forma. Gente, olha. Eu já peguei aqui a forma. Vou usar a manteiga, né? Aí eu pego com a colher. Um guardanapinho. Coloco aqui no guardanapo. E vou passando. Então, ao invés de untar com a farinha, eu uso com cacau. Então, eu vou jogar aqui um pouquinho. Gente, olha. Ficou assim. E agora eu vou jogar a massa do brownie aqui dentro. Gente, olha. Ficou assim. E agora eu vou colocar no forno por 30 minutos. Ficou assim o brownie. Eu coloquei sorvete. Hum, tem um cheirinho muito bom. Agora eu vou comer. Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom, né? Muito bom. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo. Tchau.